Juan Capsu, e nós vamos falar aqui sobre a manipulação de jogos de futebol que está acontecendo devido a esse novo site de aposta. O pessoal está manipulando partidas para ganhar dinheiro, está pagando jogadores para ganhar dinheiro. Como é que a gente resolve isso? Pois é, tem muita gente no Brasil dizendo que é com a regulamentação do mercado de apostas. É, vai resolver muita coisa. Eu vou explicar para vocês o que vai resolver com isso. Essa notícia foi sugerida por o Império da Picanha contra a Taca, Carro da Picanha com Casca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, todo mundo já viu esse site de aposta esportiva aí. Você faz muito mais do que apostar meramente em que time vai ganhar o jogo. Você pode apostar quem vai fazer o primeiro gol, quem vai tomar o cartão vermelho, quem vai fazer pênalti. Cara, tem um monte de coisa que você pode apostar no jogo e é divertido, né? É uma brincadeira legal de você fazer e coisa e tal. Eu não recomendo ninguém apostar grandes quantidades, mas se você quiser apostar um dinheirinho para se divertir ali durante a coisa, vale a pena. É divertido mesmo, né? E esses sites estão fazendo tanto sucesso que acaba que eles estão patrocinando muitos times no Brasil. E o governo está de olho grande nesse mercado. O governo está querendo muito a fatia dele dessa história, né? Cobrar imposto disso daí. Mas ficaria chato para o governo simplesmente falar, não, queremos taxar as apostas. O que eles inventam? É sempre a mesma história. Eles pegam algum problema que esteja relacionado a isso e falam, tá vendo? Precisamos regulamentar o mercado de apostas e coisa e tal. E aí, regulamentar o mercado de apostas é só cobrar imposto, meu amigo. Não tem nada além disso, não. Se você acha que vai resolver esse tipo de coisa aqui, não vai, não. Mas vamos entender um problema aqui, o que aconteceu, né? Qual foi essa manipulação da série A? Parece que aconteceu na série B também, né? Aliás, era um modus operandi muito parecido, ou seja, funcionava do mesmo jeito a coisa. Por exemplo, algum apostador anônimo apostava que o lateral fulano de tal ia ser o primeiro a levar um cartão amarelo na partida. E aí, caramba, o cara ganhava, né? A chance era pequenininha, porque são 22 jogadores. A chance de alguém levar um cartão amarelo é pequena. Então, dava uma bolada grande essa aposta. Só que o que o pessoal da aposta não sabia é que essa pessoa tinha apostado. Tinha pago uma grana pro jogador pra ele dar um jeito de tomar um cartão amarelo logo no início da partida, né? E aí, esse tipo de coisa é o golpe que eles fazem aqui, tá? Parece que o golpe tem várias coisas. Tem provocar pênalti, bater escanteio e não sei o que lá. Um monte de coisa que é isso. O jogador, ele dava uma grana... O jogador, digo... O apostador dava uma grana pro jogador de futebol pra ele fazer uma determinada coisa e apostava nessa coisa no site de apostas. Essa é a manipulação que tem. O pessoal descobriu aqui na polícia e parece que tá investigando um monte de jogador aqui. Olha só, os atletas cooptados recebiam entre 50 mil e 100 mil reais pra cumprirem determinadas ações durante o jogo, né? E eu achei que o jogador de futebol ganhava bem, né? 50 mil é grana pro jogador de futebol, pra ele se vender assim, né? Mas, enfim, deve ser, né? Bom, também tem isso, né? A gente fala que jogador de futebol ganha bem, mas nem todos ganham tão bem assim, né? Só os grandes ídolos, né? Enfim, a história era essa. Aí teve vários casos aqui, tem o nome das pessoas aqui, eu não vou ler porque não faz diferença pra gente. Um monte de zagueiros, meia e coisa e tal que faziam esse tipo de coisa que foi identificado nisso daí, né? E a polícia tá correndo atrás, os caras estão prendendo. Agora, a questão que fica é a seguinte, né? O que o governo tá fazendo? Se você for aqui no site do Globo, ele fala justamente que o governo quer editar o MP das apostas esse mês pra ter o mercado regulamentado. E aqui, ó, o que ela fala aqui é justamente da questão dos times. É que ela fala, não, que os times estavam combinando o resultado e não sei o que lá e tá sendo investigado. E é por isso que precisa regulamentar o mercado pra evitar isso daí. Cara, regulamentar o mercado não vai evitar isso daí. E, por outra forma, se for pro governo procurar gente que tá fazendo golpe, ele já tá vendo isso agora. Aqui, ó, já tá muito claro que a polícia já pegou esses casos e identificou. E como é que identifica esses casos? Deve ser facinho. A empresa que faz a aposta deve falar, olha só, muito estranho aqui, ó. Esse cara aqui, ele apostou não sei quantos mil num cartão amarelo de fulano. E o cara que tomou o cartão amarelo forçou o cartão amarelo pra caramba. Tá na cara que teve ligação ali, né? E essas empresas de site de aposta têm dinheiro também. Então, elas dão um dinheirinho pra polícia ser extra-eficiente nesse caso. E aí chega no caso, descobriram, desvendaram a situação toda aí, né? Então, no final das contas, você vê que isso aconteceu tudo antes da tal regulamentação do mercado. Eles falam como se regulamentar o mercado, agora acabou, agora não vai ter mais trambicagem. Não vai ter? Lógico que vai ter, vai continuar tendo do mesmo jeito, continua funcionando da mesma forma. Tu vai lá, faz uma aposta no Mané, você conhece o Mané, dá um dinheiro pro Mané fazer o que você apostou que o Mané faria. E aí pronto, né? É um dinheiro grande, né? Mole pra caramba fazer essa manipulação. O que deve ter acontecido nesse caso é que o pessoal apostou tanto dinheiro que ficou óbvio, né? A manipulação, eu imagino. Enfim, no final das contas, dá pra perceber claramente que, um, essa regulamentação não é necessária, porque eles detectaram isso sem regulamentação, e dois, não vai mudar nada nisso daí, não vai resolver esse problema de manipulação de resultado de jogo, né? Infelizmente, sempre que você tem um mercado de aposta em cima de jogo esportivo, você vai ter manipulação, alguém vai estar querendo manipular aquilo ali, não tem como evitar esse tipo de coisa, né? Enfim, por que o governo quer regulamentar esse troço? Ele quer regulamentar, porque quer dinheiro, meu amigo, o governo quer a parte dele aqui, tá aqui ó, o governo detalhou como é que será a taxação de sites de apostas esportivas. É isso que é a regulamentação que eles querem. Eles não estão preocupados se você vai perder seu dinheiro, você foda-se. Você que é otário de morar num país como o Brasil, já perdeu dinheiro por definição, já eles não estão preocupados com isso não. O que eles querem é a parte deles, eles querem tirar o seu dinheiro, né? Então fizeram esse esquema de taxação aqui, vai ter um monte de coisa aqui, vai iniciar a cobrança de impostos a partir de uma medida provisória. Nem sabia que podia fazer isso, porque pelo princípio da anterioridade, né, eles só poderiam fazer uma lei agora para imposto, essa lei só seria válida a partir do ano que vem, né? Eles não teriam como cobrar imposto esse ano pelo princípio da anterioridade. E também tem a noventena, então também teria 90 dias antes de começarem a cobrar imposto. Então, na verdade, o que essa medida provisória pode começar a gerar de arrecadação de fato é a chamada outorga inicial, né, que eles estão falando que qualquer site de aposta para funcionar no Brasil tem que começar pagando uma bolada para o governo. 30 milhões de reais dá para o governo já para fazer essa outorga inicial e a partir daí pode atuar aqui no mercado, né? E isso é imposto, isso aí vai sair do bolso de quem aposta no final das contas, pode ter certeza. Não tem de onde sair, além de ser do bolso de quem aposta, não tem outra fonte de renda esses sites, né? Agora, o que acontece é que é o seguinte, você pode pensar assim, ah, as empresas não devem estar gostando disso, vão ter que pagar 30 milhões. Não, as empresas estão adorando, meu amigo, porque elas sabem que aí vai ficar só as grandes empresas apostando ali naquele, dominando o mercado. Não vai ser qualquer pequena empresa que vai poder dominar esse mercado que vai ter que pagar essa outorga de 30 milhões à União. Então, no final das contas, eles estão felicíssimos. É o que eu falo, você acha que esses empresários não gostam de regulamentação? Não, eles gostam. Por quê? Porque isso tira a concorrência, diminui a concorrência no mercado. O que o empresário realmente teme, o que ele tem medo mesmo, é do mercado, é do próprio mercado, porque isso força o lucro dele para baixo. Com menos empresas atuando no mercado, esse pessoal começa a lucrar mais. Infelizmente, isso é uma notícia para você, consumidor. Você, consumidor, se ferra no final das contas, porque você vai acabar pagando mais caro nessa história. Mas você pode falar, mas Peter, como é que eu vou pagar mais caro? Quer uma aposta? Eu boto ali. Meu amigo, eu não sei como, mas é a única saída dessa equação, é isso. Alguma taxa eles vão cobrar, alguma coisa eles vão fazer, e você vai pagar mais caro por isso. Aqui, outra coisa. A taxação principal será de 15% sobre a receita obtida pelos jogos, ou seja, o valor total das apostas menos a premiação dos vencedores. Repara que o site de apostas tem lucro, esse aqui está falando lucro das apostas. Tudo que você arrecadou de aposta, mais o que foi pago aos vencedores. Quando o site de apostas aceita uma aposta, ele coloca ali um odd, o quanto aquilo ali daria de prêmio. E aquilo ali sempre é calculado de forma que é um pouco menos do que o odd real, porque a diferença que dá é o lucro do site. E agora essa diferença vai ser um pouquinho maior. Por quê? Porque o site vai ter que dar 15% para o governo. Então o site vai aumentar um pouquinho o spread, ou seja, o odd de cada jogo que você puder fazer nesses sites, vai ter um odd um pouquinho menor, porque no final das contas o governo vai estar ganhando dinheiro. O taxado está aí, porra. Não elegeram o Lula? O Lula falou que ia fazer isso mesmo, enrabar o brasileiro todo, tirar dinheiro de todo mundo para dar para os amiguinhos dele. É isso que ele está fazendo, está cumprindo o prometido. É 15%, mas tem também 2,55 para não sei o que lá, 0,82 para não sei o que lá. Enfim, vai chegar nos 20 reais, uns 20% aqui, o total que vai ser 20% das apostas a menos. Então você pode saber, qualquer aposta que você estiver fazendo vai estar 20% a menos do que você poderia estar ganhando ali, justamente porque você está dando esse dinheiro para o Lula. E não é só isso não. Então, quando você ganha, você também tem que pagar um imposto de renda, que vai ser 30% em cima do que você ganhou. E aí que está a parada também, porque hoje, em tese, você já tem que pagar esse dinheiro. Esses 30% você já teria que pagar. Mas como é que seria isso? Você recebe o dinheiro, aí você declara para a Receita Federal e paga esse dinheiro para a Receita Federal. O que a maior parte das pessoas faz? Não fala porra nenhuma, fica quieto. Não fala nada e não paga nada. E por enquanto é isso mesmo. Mas aí o que eles estão fazendo com isso daqui? Eles vão exigir também que essas empresas já descontem dos ganhadores esse valor. Então quando você receber o valor da sua aposta, além do odd lá da proporção ali do que você ganha, já ter sido reduzida devido a esses 20%, ainda vai te comer mais 30% do que você ganhar nesse site de aposta. Pois é, para quem joga vai ficar muito pior. Mas é aquele negócio, você vai estar ajudando a Janja a comprar os móveis lá para o Planalto. É uma causa justa, não é mesmo? Vai estar ajudando esse pessoal aí, vai estar ajudando o Lula a construir gasoduto na Argentina, a fazer um monte de empréstimo para a Venezuela, essas coisas todas que você sabe que o Lula adora fazer. Bom, agora, de qualquer forma, eu confesso para vocês que eu estou até entusiasmado com essa taxação de site de aposta, porque eu acho que isso aqui é um mercado que tem tudo para virar informal. Poxa, é só você transformar para Bitcoin, cara. E Bitcoin você faz aposta, recebe dinheiro, não tem nem como eles saberem que você está no Brasil. Então não tem nada que impeça você de apostar em Bitcoin. E aí, se você aposta em Bitcoin, certamente você consegue nos sites que permitem apostar em Bitcoin, você consegue certamente um odd maior, um odd melhor. E também você acaba não tendo que pagar o imposto no que você ganha de 30%. Então, no final das contas, bicho, eu não sei não. Eu acho que isso aqui vai ser uma coisa libertária para caramba quando regulamentarem esse troço aqui. O governo vai quebrar a cara. Ou não, né? De repente o brasileiro é tão gado que vai acabar pagando imposto nessas coisas aí. Merece! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.